E aí fiz minha oração, né, me adormeci. Aí quando foi 1h14, eu acordei de um sonho lindo, lindo, lindo. O sonho foi assim. Estávamos eu, a irmã Gisele. E eu lembrava também da irmã Denise nesse sonho. Deve ser porque eu ouvi o sonho que ela teve ontem. E até o irmão Leandro comentou alguma coisa também do sonho, outro irmão, não lembro agora. E eu fiquei ele glorificando o nome do Senhor, né, como ele se revela a nós, sendo nós tão pequenos. Então, o sonho foi assim. Estávamos eu e a irmã Gisele no, vamos dizer assim, no quintal. Estava de madrugada. Estávamos ali contemplando, né, o céu. E a irmã Gisele era como que se ela tivesse recebido uma profecia, né. Eu não sei se é da irmã Eirinha. Eu sei que ela tinha recebido algo. E ela estava nas mãos com, era tipo um folheto, né. Várias escritas ali. E ela, conforme ela lia, conforme ela lia, eu lia também, eu acompanhava a leitura. E ela lia e eu acompanhava. Ela lia e eu repetia. Era como se eu tivesse também a mesma orientação ali. Era como se fosse a última profecia, né, que o Senhor Jesus tinha revelado. Tinha dado para que ela nos orientasse. E divulgasse, né, para nós que, para que, os que acompanham o canal, né. Então, ela lia, ela era um papel, era, estava nas mãos dela. E era de várias coisas. Então, ela foi falando orientações que Deus tinha dado, né. E eu fui acompanhando. Então, num certo momento, ali, ela leu e eu li, eu ouvi, eu ouvi, na verdade, eu ouvi, eu ouvi assim. O meu pai, meu pai, o pai, recolherá vocês no sábado. E ali, no sonho, eu fiquei maravilhada, eu não me contentava, eu pulava, eu gritava. Eu falava, irmã Gisele, você prestou atenção? Você prestou atenção, irmã Gisele? Olha, olha, irmã Gisele, você está ouvindo, irmã Gisele? E aí, no sábado, o Senhor recolherá os seus santos. Irmã Gisele, você ouviu, você ouviu? E aí, eu começava, eu olhava para o céu e falava, que sábado, que sábado, que sábado, paizinho. Eu te amo, paizinho, que sábado, que sábado. E ali, eu fiquei contemplando, eu fiquei maravilhada com aquilo que eu ouvi. E aí, eu e irmã Gisele, amém? Essa foi a experiência que me deixou muito feliz, mas só, não sabemos mesmo, continuamos na dependência do Senhor Jesus. Não sabemos que sábado. E eu sei que ali, eu sentia como que era a última, era a última profecia recebida. Aí, irmã Gisele estava lendo a última instruções. Era como que se faltasse, assim, tipo, mais um mês, não sei. Eu ficava pensando, será que é três, falta três sábados, quatro sábados. E eu fiquei, ali, maravilhada com aquela revelação. Amém? Glória a Deus. Aí, eu levantei, pra estar orando, ori um pouco. E agora, eu estou gravando. 1h48. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sobre cada Senhor Jesus. Então, irmã, um sonho que eu tive, eu acredito que vai ser no sábado também. É, tipo, Shabbat, né? Shabbat em Israel, né? Começa sexta de tardezinha, né? Ao pôr do sol até sábado, ao pôr do sol, né? Então, eu acredito que vai ser durante o Shabbat, ainda mais que tem a ver com Israel, né? Olha só, o sonho que eu tive, né? Que eu já compartilhei, né? Mas, olha só, foi quando eu estava caminhando com minha cachorra, que eu achei muito interessante, né? Mais do que um sonho eu tive, que eu ouvia a trombeta tocar quando eu estava caminhando com minha cachorra. Então, eu acredito. Eu acredito que ela ficará viva até o arrebatamento. E ela já tem 16 anos e meio, né? Então, olha só, eu estava indo... A gente entrou num avião, né? Eu e a minha cachorra sentamos no avião. Ela tinha um lugar pra ela muito espaçoso, muito confortável, com caminha de cachorro, com toalhas, tal, no chão, nos meus pés. Então, tinha muito conforto pra mim e pra ela no avião. Um avião super pequeno, que eu acredito ser, por 144 mil, um aviãozinho pequeno. E a gente estava, a gente entrou, a gente sentou, a gente estava esperando mais pessoas entrarem no avião, né? Como normalmente é nos aeroportos, esperando mais gente entrar no avião, pro avião decolar, pro avião sair, né? E no meu sonho, eu sabia que tinha a ver com arrebatamento, né? Eu tive a revelação que esse avião tinha a ver com arrebatamento. Então, e daí quando a gente entrou no avião, estava sentado no avião, esperando mais gente entrar, eu escutei uma voz do céu, tipo, o Espírito Santo dizer, é sexta-feira. E no seu sonho arrebatamento aconteceu o sábado. Olha, estou arrepiada, glória a Deus. Pode ser que isso signifique, então, que a preparação mesmo, Deus vai nos avisar, talvez, um dia antes, ou umas horas antes. E meu pai, irmã, estou sentindo o Espírito Santo muito forte agora, irmã, muito forte, muito forte, muito forte. E eu acredito que meu sonho, seu sonho, está se encaixando, tá? A irmã Elizabeth também teve um sonho que era sexta-feira, não sei o que era. Então, por volta de sexta a sábado, pode ser de noite, pode ser sexta-tardezinha, pode ser sábado, querendo dizer sabato, né? Sabato. Ou sábado mesmo. Então, mas por essa volta, eu acredito, então, né? A gente vai ficar preparada sexta e sábado, né? E aí, eu tô... E aí, eu tô...